E para garantir a proteção dos eleitores brasileiros, cerca de 500 mil agentes trabalharam no primeiro turno. Todo o esquema de segurança foi coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Operação Eleições 2022, comandada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, registrou mais de 1.400 crimes eleitorais em todo o país, entre eles boca de urna, compra de votos e crimes contra candidatos. 408 pessoas foram presas. Também foram apreendidos mais de 2 milhões de reais em dinheiro e 17 armas. O monitoramento das ocorrências foi feito aqui no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, em Brasília. Representantes das Forças de Segurança Pública acompanharam em tempo real as informações enviadas ao longo de todo o domingo pelos órgãos estaduais e federais. Tudo para garantir a segurança e proteção aos cidadãos, eleitores e servidores da justiça eleitoral. Ao todo, cerca de 500 mil agentes atuaram nos locais de votação, cartórios eleitorais e centros de apuração de votos de todos os estados e do Distrito Federal. Legenda Adriana Zanotto